Oi gata, tá afim de dar uma volta hoje? Sai garoto, tu acha mesmo que eu queria ficar contigo com essa camisa falsa e esse chinelo? Olha pra mim, eu acho que eu mereço coisa bem melhor que você. Tipo assim, aquele dali. Oi farinha. E aí Nuda, vamos dar uma voltinha hoje, bora? Ai, vamos sim Biel. Sai garoto, eu já te falei que eu não quero nada com você, eu só fico com quem tem moto e carro. Sai fora garota, eu que não quero mais você, eu só vim pegar minha moto. E aí, vamos sair Duda? Não! Não entendi foi nada.